Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, é um prazer que você esteja assistindo essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática e trago para você nessa videoaula a correção das atividades da semana 1 do primeiro ano do ensino médio, PET, volume 3, 2021. E o tema dessa videoaula é inequações do segundo grau. E inequação é um tema bastante complexo. É preciso que o aluno, antes de começar a resolver as atividades, dê uma lida aí na apostila do PET. Eu vou procurar ser bem claro aqui e vou tentar fazer com que você entenda direitinho esse conteúdo. Mas antes, veja um pequeno vídeo que eu fiz para que você entenda de fato qual é o verdadeiro sentido de inequação e o verdadeiro sentido desse sinal de maior ou menor que às vezes causa uma certa confusão em alguns alunos. Esse desenho representa uma equação, ou seja, o equilíbrio entre duas partes. Nós temos aí duas crianças que estão se equilibrando na gangorra, não é mesmo? Já no segundo caso, na inequação, há um desequilíbrio. Como muitos alunos não entendem o verdadeiro significado do sinal de maior ou menor, fica sempre a dúvida, ah, o maior é virado para a direita, para a esquerda e tal. Eu trouxe aqui para você um desenho animado que vai te ajudar a entender isso aí bacaninha, ok? A menina é maior que o menino, por isso o sinal de maior está com a parte maior virado para o lado da menina. Então, toda vez que o sinal estiver com a parte maior virado para um lado, seja direita ou esquerda, é ali que está o objeto ou valor maior, ok? Então, a primeira proposta, resolva a inequação x² menos 5x mais 4 menor que zero. É bastante interessante e não é muito complicada. Olha, inicialmente você pode resolver essa inequação, buscar aqui dois pontos, como se busca as raízes de uma equação do segundo grau. Não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? É, estude direitinho, porque estudar é o caminho. A primeira fórmula que você pode usar aqui, e tanto em uma fórmula quanto na outra, a primeira coisa aqui é identificar o A, o B e o C. O A é o coeficiente do x², que aqui no caso é 1. O B é sempre esse coeficiente do x sem ser ao quadrado, que aqui no caso é menos 5. E o C é o termo independente. Quando diz independente, tem aluno que não entende. Por que termo independente? Porque ele não depende do x, não tem x, né? Então, aqui tem o A, tem o B, tem o C. Como eu disse, a gente tem dois caminhos, ou pela fórmula resolutiva popular, fórmula do Bhaskara, ou pela soma e pelo produto. Olha, a fórmula do Bhaskara é dada por menos B, mais ou menos, B² menos 4AC sobre 2A. Muitos professores trazem isso aqui como delta, que é uma letra grega, que representa o valor B² menos 4AC. Certo é que tanto resolvido fora quanto dentro do radical, o valor é o mesmo. Então, isso não faz diferença. Eu gosto de resolver aqui dentro do radical para já resumir mais, simplificar mais. Então, x é igual a menos B. Se o B é menos 5, então nós vamos ter menos menos 5. Não esqueça esse sinalzinho traiçoeiro. Se você não coloca menos daqui vezes menos daqui, aí a vaca vai para o brejo. B², que é menos 5², menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4, sobre 2 vezes o A, que vale 1. Então, x vai ser menos por menos vai dar mais, mais 5, mais ou menos, menos 5², mais 25, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 4, menos 16, sobre 2. E aqui, agora, eu tenho que encontrar a raiz do 9. Eu posso fazer em duas etapas, usando mais e depois usando menos. Usando mais, eu vou ter 5 mais 3, porque a raiz de 9 é 3, não é isso? 5 mais 3, 8, sobre 2, 4x' vale 4. Usando o sinalzinho de menos, eu vou ter 5 menos 3, uma vez que o 9 tem raiz 3. Então, 5 menos 3 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Então, eu já sei os pontos que eu vou utilizar no meu gráfico. E é interessante, porque na equação do segundo grau, você fez isso aqui, você chegou na resposta. Na inequação, não. Mas antes de mostrar isso aí no gráfico, eu vou resolver para você por meio da soma e do produto. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tinha muito hábito de usar soma e produto. Eu tenho um filho que fez ciência da informação, e sempre que ele ia fazer, ele dizia, não, pai, é muito mais simples e tal. E não é que eu concordei com ele, e agora, na maioria das vezes, eu uso a regra da soma e do produto. Como que funciona isso aí? Soma, você tem uma formulazinha, menos B sobre A. Olha que pequenina. Pequenina, né? E produto C sobre A. Veja que é muito mais simples do que trabalhar com aquela fórmula resolutiva que é enorme, né? Menos B sobre A. Quem é B? 5. Então, vai ser menos, menos 5 sobre 1, que é o A. Menos por menos, mais, então dá 5. Produto C sobre A. Ou seja, 4 sobre 1, que é 4. Então, eu tenho que encontrar dois números que o produto dê 4. O que é produto? A multiplicação de um pelo outro. E que a soma desses dois números dê 5. Então, é simples. X linha vale 4 e X duas linhas vale 1. Por que assim? Produto, que é conta de vezes. 4 vezes 1, 4. Soma, que é conta de mais. 4 mais 1, 5. Veja que é muito mais simples. Pelo menos, eu penso, né? Se você tem o hábito de usar a fórmula resolutiva, beleza. Só estou te mostrando um caminho a mais, certinho? Mas, certo é que essas raízes, esses pontos aí, nos permite achar a resposta da inequação. Nós vamos marcar no gráfico os pontos 1 e 4. Outra informação importante, térrema. Sempre, 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 o eixo Y, que é esse bonitão aqui, é interceptado no termo independente, no C. Pode já colocar o 4 aqui sem sombra de dúvida. Porque sempre, 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 ele vai ser interceptado nesse valor independente aqui. Outra informação também muito importante é que a concavidade da parábola é voltada para cima, boca para cima. Porque o A é positivo. Esse A, que é 1, como você já viu, na hora que a gente estava resolvendo a equação do segundo grau por meio da fórmula resolutiva, esse A, que é 1 positivo, então, concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A fosse negativo, concavidade é voltada para baixo. Mas é aqui que começa a confusão. Muitos alunos chegam até aqui e não conseguem ir em frente. Agora, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar esse sinal. Ele poderia ser menor, como é, menor ou igual, ter um igualzinho aqui. Poderia ser maior, poderia ser maior ou igual. O fato de não ter o igual não me permite fechar essa bolinha. Veja que ela está aberta. E há sempre um erro que a gente fala, ah, a bolinha fechada, a bolinha aberta. Mas isso não é uma bolinha, isso é um círculo. Aí a gente põe só a circunferência aberta, se não houver o igual. Agora, se houvesse o igual aqui, precisaríamos colorir esse disco. Aí seria um disco. Eu já detectei que tem um sinal de menor. Diz que isso tudo deve ser menor que zero. Algo ser menor que zero é algo ser negativo. Então tem que estar do lado de baixo. Como eu vou querer uma zona menor que zero, se ela estiver do lado de cima do zero? Então, no caso aqui, tem que estar do lado de baixo do zero. Colorir para você do lado de baixo do zero, numa zona negativa, para que seja menor do que zero. Agora eu vou à solução. O x é a minha solução. Até fiz aqui uma cobrinha de verde de esperança. Se essa é a minha solução, ela está aí, mas o x da questão é você saber redigir, escrever certinho. Esse x, que é a minha solução, ele está depois do 1. Aqui seria 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e infinitos outros números que estão entre 1 e 4. Então esse x é maior que o 1, mas ele está antes do 4, ele é menor que o 4. Você pode vir aqui e colocar, o x é a cobrinha, a cobrinha é o x, então põe o x lá e faz a comparação. O 1 está antes do x e o 4 está depois do x. Então a solução x pertence a r, tem sempre essa parte aqui, x pertence a r. Por quê? Porque a nossa resposta pertence ao conjunto dos números reais. Veja que aqui não são só números inteiros. Eu coloquei que o x é maior que 1, se você colocar 1,1, já é solução. Quantas soluções tem essa inequação? Infinitas. 1,1, 1,2, 1,3, 1,31 e assim infinitos outros. Então já está aqui, eu só carrego aqui, x maior que 1 e x menor que 4. E assim a gente anota a resposta. Porém, de repente você não acredita e você não é obrigado a acreditar. E eu gosto de matemática que ela nos permite verificar. A gente vai verificar, fazer a verificação. O que é verificar? O que é fazer a verificação? Pegar um número e pular e ver se funciona. Se a minha solução está entre 1 e 4, eu vou pegar o 1 só para você ver por que o 1 não pode ser. 1 ao quadrado, porque o 1 está no lugar do x, menos 5 vezes 1, porque o 1 está no lugar do x, mais 4 tem que ser menor que 0. 1 ao quadrado é o mesmo, 5 vezes 1 é 5. 1 mais 4 é 5, que menos 5 dá o quê? Igual a 0. E aqui diz que tem que ser menor. Então, esse valor 1 não serve como solução dessa inequação. Por quê? Porque aqui diz que a cobrinha, a solução, é maior que 1. Mas agora eu vou fazer a verificação com o que serve. Vou pegar o 2, porque o 2 está aqui nesse intervalo. Olha, então, 2 ao quadrado, 5 vezes 2, que eu estou usando o 2 no lugar do x. E agora, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2, 10, 4 mais 4, 8, menos 10, que dá menos 2. Menos 2 é menor que 0? É certinho, né? Eu vou verificar também com o 3. O 3 está entre o 1 e o 4. 3 ao quadrado, 5 vezes 3, 3 ao quadrado é 9, menos 15 mais 4, 9 mais 4, 13, 13 tira 15, fica devendo 2. Menos 2 é menor que 0? É certíssimo. Agora, eu vou fazer a verificação com o 4, para você ver que também não dá, porque ele é extremo e diz que o x é menor que o 4. 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, 4 ao quadrado é 16, 5 vezes 4, 20, 16 mais 4. 4 dá 20, menos 20, dá menor que 0? Não, aqui 0 é igual a 0, então, essa não dá certo. Aqui, eu estou só mostrando para você que funciona de fato, né? A questão número 2 propõe que a gente resolva a inequação x ao quadrado menos 5, x mais 4, maior que 0. Ora, essa inequação tem pouquíssima diferença da da número 1. Olha, a única diferença é o quê? É o sinal. Enquanto ela diz que x ao quadrado menos 5, x mais 4 é maior que 0, a outra diz que x ao quadrado menos 5, x mais 4 é menor que 0. Vamos ver como funciona. Vamos pegar as mesmas raízes, x é 4, x é 1, nós já fizemos isso. Vamos colocar no gráfico da mesma forma, concavidade voltada para cima, o termo independente é 4. Beleza, agora que vem a hora da onça beber água. Onde colorir? Como diz aqui que essa inequação é maior que 0, eu tenho que pegar acima do 0, né? E um detalhe importantíssimo, sempre você vai colorir entre a parábola e o eixo do x. Aqui eu poderia continuar colorindo infinitamente. Agora, não poderia passar para baixo do eixo do x, porque sempre o colorido está entre a parábola e o eixo x. É uma zona positiva por estar acima de 0. Isso também é positivo por estar acima de 0. Então, a solução é essa parte aqui, que está antes do 1. Quem está antes do 1 é o quê? É menor que 1, então x é menor que 1. E, do outro lado, o x está depois do 4. Quem está depois do 4 é o quê? Maior que 4, então x maior que 4. Certinho? Olha, solução em dois lugares, porque aqui deu duas cobrinhas, uma aqui, outra aqui. Belezinha? E agora vamos à resolução da questão número 3, que propõe que a gente resolva a inequação x² menos 6x mais 9 maior que 0. Então, o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 9. Usando a fórmula resolutiva popular, a fórmula do Bhaskar, vai dar menos b. Se o b é menos 6, menos menos 6, raiz de b², que é menos 6², porque o b é menos 6, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9, sobre 2, vezes a, que é 1. Agora, menos por menos dá mais, mais 6, mais ou menos, 6², 36, menos 4, vezes 1, menos 4, vezes 9, menos 36, sobre 2. Agora, 6 mais ou menos 0, porque 36 menos 36 é 0, cuja raiz é 0. Vou usar aqui 6 sobre 2, não preciso nem mais ou menos, porque 6 mais 0 ou 6 menos 0 é a mesma coisa. 6 por 2 vai dar 3. Se fosse pela soma e pelo produto, soma menos b sobre a, seria menos menos 6 sobre 1, que dá 6 sobre 1, que é 6. O produto é 6 sobre a, então seria 6 sobre a, o c é 9, 9 sobre 1, que é o a, que é 9 mesmo. Então, eu precisaria achar dois números, cujo produto dê 9 e a soma dê 6. 3 e 3. Ah, professor, mas são dois números? São dois números iguais, né? Mas, eu posso dizer que tem duas raízes iguais. 3 vezes 3, que é produto, conta de vezes, 9. 3 mais 3, que é soma, conta de mais, 6, beleza? Vou fazer o gráfico, colocar o ponto aqui exatamente no 3 e olha o 9. O 9 é o termo independente, ele vem aqui no eixo Y. O eixo Y é interceptado no 9. Como o A é positivo, concavidade voltada para cima. O A é 1 positivo, concavidade voltada para cima. E agora, onde colorir? Eu preciso da zona maior que zero, positiva. E a zona positiva é acima do zero. positivo porque está acima do zero, positivo porque está acima do zero. Então, eu vou ter solução em dois momentos. Esse momento aqui, que está antes do 3, quem está antes do 3, aqui poderia ser o 2, o 1, o zero, é menor que 3. Só que tem antes do 3, mas tem também depois do 3. Só não tem o 3, só aberta no 3. Então, o X é diferente de 3. Ou você poderia pôr R menos 3, mas aqui é mais comum a gente colocar X diferente de 3. Quer dizer, o 3 não pode, mas qualquer outro pode. Vou até fazer a verificação para você que o 3 não pode. Olha, 3 ao quadrado, 6 vezes 3, mais 9, maior que zero. 9, 9 mais 9, 18. 18, 18 menos 18 é igual a zero e não maior que zero. Por isso que o 3 não pode ser solução. Mas qualquer outro número pode. Por exemplo, o 4 pode. 4 ao quadrado, 6 vezes 4, que dá 16, menos 24, mais 9. 16 mais 9, 25. 25 menos 24 é maior que zero? Claro, 25 menos 24 é 1 que é maior que zero. Certinho. Vou até verificar de novo, porque essa brincadeira é muito gostosa, né? Vou pegar o 2, porque se só não pode o 3, o 2 pode. 2 ao quadrado, 6 vezes 2, mais 9. 4 mais 9, 13, né? 13 menos 12 é maior que zero? Obviamente, 1 é maior que zero. Certinho, beleza? Vou fazer agora a verificação com 1. 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 9. 1 menos 6, 1 mais 9, 10, que tira 6, ainda sobra 4, que é maior que zero. Veja que inequação pode ter infinitas soluções, ao passo que equações do segundo grau podem ter uma, duas ou nenhuma raiz. Já inequação tem infinitas soluções. Aqui no caso, por exemplo, Ah, professor, a solução é 3? Não, a solução é diferente de 3. Você poderia ficar a sua vida inteirinha escrevendo soluções que jamais conseguiria escrever todas, a menos que escrevesse dessa forma, delimitada pelo conjunto dos números reais diferentes de 3. Espero ter lhe ajudado, espero que você tenha entendido, e espero por você na correção das atividades da semana 2. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de estudo, afinal, compartilhar conhecimento faz a gente crescer individualmente, faz o nosso país crescer, faz a educação acontecer. A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar, acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar, se você estudar, se você estudar, que nem tio lhe abre caminho, você vencerá, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.